Bem-vindos ao Barbecue em Casa. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma pasta sensacional que vai ser um sucesso no seu churrasco. Vamos lá? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma pasta de alho que leva muito queijo, bastante orégano e essa aqui é uma pasta de alho que eu tô fazendo inspirado na pasta de alho do restaurante BR3 lá de Campo Morão que eu conheci semana passada que eu tava visitando a cidade, tá? É uma pasta muito gostosa, quero mandar um abraço aí pro André lá que é proprietário do restaurante e eu vou mostrar aqui pra vocês que é muito facinho, são poucos ingredientes e é uma delícia de verdade. Então eu vou apresentar pra vocês aqui o que vai nessa pasta. Primeira coisa, a gente vai precisar de requeijão. Aqui eu tô usando um requeijão cremoso, você compra a marca que você tá acostumado a comprar na sua casa porque é isso aqui que vai dar um grande parte do sabor da sua receita. Então compra aquele requeijão gostoso que você gosta de consumir sempre no seu café da manhã. Ó, vou precisar de quase um terço de tablete de manteiga com sal, é importante que tenha sal. Aqui eu tô usando quatro fatias de queijo mussarela que eu peguei e piquei ele todinho. Se você achar ele já ralado, pode usar também, não tem nenhum problema. Dois dentinhos de alho, o do dente de alho, não coloque muito alho, porque essa é uma pasta, por mais que seja uma pasta de alho, ela é bem levinha no alho. O charme dela é o orégano e os queijos, tá bom, gente? E aqui, é claro, né, bastante orégano. O orégano é bastante meio, ele fica bem, bem impregnado na pasta. E claro, né, não pode faltar pão. A gente tem que ter aqui, ó, pão francês. Se você quiser usar outro pão, você pode usar outro pão também. Eu tô usando pão francês, porque o pão francês ele fica bem crocante depois de assado. Eu já mostrei pra vocês em outros vídeos usando pão francês. E também lá no restaurante, no BR3, eles também usam pão francês, que fica bem gostoso. Então vamos começar a preparar essa pasta, que é muito facinho. Então, ó, gente, pra fazer a pasta, você vai precisar de uma tigela maior. Pode usar a que você tiver na sua casa, qualquer. Pode usar até aquele potinho de sorvete lá, que eu sei que você guarda, tá? Eu sei muito bem que você guarda esse pote. Não tem problema. Então, ó, gente, um pote inteiro de requeijão. Vamos colocar aqui, assim, um potinho de requeijão. Vamos colocar o nosso queijo mussarela. André, posso usar queijo prato, queijo gorgonzola? Você pode usar o queijo que você quiser, tá, gente? O queijo mussarela, ele é bom, ele derrete rapidinho, ele fica bem gostoso nessa receita. Vou colocar aqui, ó, os três dentes de alho. Aqui eram três dentes de alho bem pequenininhos, tá, gente? Então, se você tiver com alho grandão na sua casa, usa apenas o alho grandão. Um só já vai ser suficiente. E pica bem pequenininho, que vai ficar bem gostoso, tá? Tá aqui. Vou colocar o orégano. O orégano, como eu falei pra vocês, vai bastante orégano. Então, ó, dois punhadões bem grandes de orégano. E vou colocar aqui também a manteiga com sal. A manteiga, se você puder deixar ela fora da geladeira por algumas horas, pra ela ficar bem macia, vai ser muito melhor pra você, tá? Eu não fiz isso, não deu tempo, eu tô lascado aqui. Vou me lascar aqui pra quebrar isso aqui, mas vai conseguir também. Então, vamos agora misturar todos esses ingredientes. Gente, nossa pasta de alho já está pronta. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Misturei bem. Olha como é que ela fica bem bonitona. Com bastante orégano, como eu falei pra vocês. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês como que tem que cortar esse pão pra rechear. Ó, eu vou pegar aqui a faca e vou dividir ele, fazer dois cortes, né? Pra ficar três pedaços bem grandes. Então, ó, com muito cuidado pra não partir o seu pão. Corte até quase o finalzinho, mas não separe as fatias, tá? Então, vamos cortar aqui, ó. Ó, um pedaço grande. Até o finalzinho. Parou. Vem aqui do ladinho e faz outro corte. Ó, bem grande também. Abriu os pedaços, mas não separou, beleza? E agora, ó, vamos pegar bastante pasta e vamos colocar aqui, ó, só de um lado do pão. Porque quando a gente fecha o pão, o outro lado já encosta e já pega bastante pasta, tá bom? Então, vamos rechear todos os nossos pães. Nosso pão já tá recheado, tá? Delícia. Já tô doido pra comer essa belezinha. Vamos colocar ali pra assar. André, quanto tempo? Eu acredito que não é uma churrasqueira tradicional, 6 minutos, 8 minutos, no máximo 10 minutos e o seu pão tá prontinho, tá? Aqui, como a Home Green é uma churrasqueira mais forte, ela é a gás, você controla a temperatura que você quer. É muito mais fácil de você usar, tá? De você controlar o seu churrasco com uma churrasqueira dessas. Eu acredito que o meu aqui, 5 minutinhos, vai tá pronto, tá? Então, vamos levar essa belezinha pra assar. Eu vou colocar ele indireto, sempre sem o fogo na parte de baixo. Se você estiver fazendo em churrasqueira de alvenaria, coloca na parte de cima, tá bom? Aqui eu vou colocar no meio de... entre dois queimadores, um de baixo apagado. Ó. Vou abrir aqui. Vou acender aqui os queimadores do lado, tá? E esse daqui eu vou deixar apagado. E vou colocar os meus pãezinhos aqui, ó. Entre os dois queimadores. E aqui é só deixar essa belezinha derreter a manteiga, tá, gente? Enquanto o meu pão vai ali derretendo a manteiguinha, ficando pronto, vamos pro Barbecue Responde. Vamos começar mais um Barbecue Responde e vamos ouvir as perguntas que tem pra gente, hein? Vamos lá. Tá pro Bruno justiceiro. Então, Cabo Bruno justiceiro, é... O patinho não é uma boa carne pra fazer... Eu tô até chorando, tá, cara? Isso foi engraçado. É, o patinho não é uma boa carne pra fazer hambúrguer. Por quê? Porque é uma carne pouca gordurosa. Ela quase não tem gordura. E o hambúrguer precisa de gordura pra ele ter umidade, né? Que vai dar suculência no hambúrguer. Pra quando você morder, ele tá molhadinho, não aquela carne seca, zoada. O patinho fica aquela carne seca, zoada. Resumindo. A costela fica aquela carne top, bonitona. Mas tem que ser na medida certa. Yasmin Assis. André, tem uma churrasqueira elétrica daquelas pequenas em casa. Só que sinto que isso tá meio ressecado. É normal ou eu sou ruim mesmo? Então, Yasmin. É normal, não é você não, tá? Essas churrasqueiras são uma desgraça. Você é fabricante de churrasqueira elétrica? Pede pra sair, cara. Por favor, para de vender essa porra no Brasil. Porque isso aí só estraga o churrasco das pessoas, tá? Vocês querem comprar uma churrasqueira maneira? Tem uma churrasqueirinha que parece uma panelinha. Você coloca ela em cima do fogão da sua casa. E ali sai a labareda pra dentro. A carne fica uma delícia, cara. E é um negocinho que custa 15 reais, 20 reais aí, ó. Quem tiver aí, coloca o link aí pra o pessoal comprar, porque vale muito a pena, tá? Diego e Manoel. André, posso fazer esses ônibus com cebola roxa? Para fazer um hambúrguer temperado com limão pet. E se você não quer fazer esse tempero, para ver a última vez pelo canal. Muito obrigado, tá? Mas pode fazer com qualquer cebola, claro. A cebola roxa, ela vai ficar um pouquinho mais adocicada. O que é até mais gostoso, ao meu ver, tá? Só que é mais difícil de achar e é mais cara a cebola roxa, tá? Então, por isso, tradicionalmente, usa a normal mesmo. Sem problema nenhum. E sobre o lemon pepper, posso ensinar a fazer também. Mas vamos falar logo agora, que é bem molezinho, ó. Você pega uma tigelinha, você raspa a casca do limão, põe pimenta do reino, sal, lemon pepper, cara. Molezinha, só isso. Samuel e Nicolau. André, você tá ligado? Se não tiver bacon, não tem like, né? É complicado, gente. Vocês querem que eu fique comendo bacon. Não posso engordar, gente. Não posso comer bacon, cara. Bacon é bom, mas calma. Dê like sem bacon. O pão de alho já ficou pronto, tá? Vamos tirar essa belezinha, que eu quero mostrar pra vocês o quão bonito ela fica, crocante e gostosa, tá? Vou pegar aqui. Esses pãezinhos. Gente, antes de provar essa belezinha, não se esqueça de clicar em gostei, se inscrever em nosso canal, que é muito importante. Se você não tem uma conta no YouTube, clica ali em cima e registrar, crie uma conta, tá? É muito importante, porque você vai receber no seu e-mail as notificações todas as vezes que a gente fizer vídeo novo. Então, barbecue em casa, postou vídeo novo, pula lá no seu e-mail, no seu celular lá, você vai ver, pô, André colocou vídeo novo, vamos assistir essa belezinha que vale a pena. Então agora, gente, finalmente chegou a hora de comer. Eu vou me despedindo e até a próxima. Vamos olhar essa belezinha aqui, vai? Ó, aqui, ó, gente, olha por dentro disso, ó, que coisa bonita. Olha quanta pasta de alho, quanta coisa gostosa. Dá licença, desculpa, vai. Muito bom! E aí E aí